Paralisia do sono. Entenda o que é. A paralisia do sono é um transtorno que pode surgir antes de um indivíduo conseguir dormir efetivamente ou alguns instantes depois de ser acordado. Apesar da consciência já ter sido despertada, deixando a mente em alerta, o corpo ainda parece estar dormindo. Sendo assim, a pessoa não consegue se mexer, mesmo que seus neurônios trabalhem ativamente para isso, causando angústia, medo e terror. Isto acontece porque durante o sono, o cérebro relaxa todos os músculos do corpo e mantém-nos imóveis para que se possa conservar energia e evitar movimentos bruscos durante os sonhos. No entanto, quando acontece um problema de comunicação entre o cérebro e o corpo durante o sono, o cérebro pode demorar para devolver o movimento ao corpo, originando um episódio de paralisia do sono. Essa situação é tão alarmante que nosso cérebro não consegue se acalmar. E assim é possível o surgimento de alucinações, como ver ou sentir alguém ao lado da cama ou ouvir barulhos estranhos. Mas isso apenas acontece devido ao excesso de ansiedade e medo provocada pela falta de controle do próprio corpo.